Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só um clique na figura logotipo do canal aqui abaixo no vídeo e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. É permitido transportar em marcha ré, segundo a legislação de trânsito, apenas para Letra A. Fugir de situações de congestionamento. Letra B. Fazer retorno em locais proibidos. Letra C. Fazer pequenas manobras, a fim de não causar riscos à segurança. Letra D. Retornar com cuidado, observando os outros veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Fazer pequenas manobras, a fim de não causar riscos à segurança. Questão 2. Em via de trânsito rápido, sem sinalização, indicador de velocidade, o veículo que circular, desenvolvendo 30 km por hora, estará... Letra A. Obedecendo à legislação de trânsito. Letra B. Desobedecendo ao limite de velocidade. Letra C. Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra D. Obedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Veja que ele está desenvolvendo 30 km por hora. A velocidade mínima é 40 km na via de trânsito rápido. Via de trânsito rápido é 40 km. A via de trânsito rápido... A regra é a seguinte. A via de trânsito rápido, a velocidade máxima é 80 km. E a velocidade mínima é 40 km. Não pode ser menos de 40 km, a velocidade mínima. Então, ele já está a 30 km. Se está a 30 km, está a menos de 40 km. Então, está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Questão 3. Da passagem pela esquerda, quando solicitada, é... Letra A. Uma infração de trânsito. Letra B. Um dever do condutor. Letra C. Opcional. Sendo questão de cortesia. Letra D. Uma regra... Para impedir ocorrências de acidentes. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Um dever do condutor. Questão 4. O condutor, para circular com segurança, deverá... Letra A. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Letra B. Obedecer somente à sinalização luminosa e sonora. Letra C. Parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local. Em se tratando de transporte coletivo. E letra D. Obedecer apenas à sinalização luminosa e das placas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Isso é para circular com segurança. Questão 5. O condutor, em uma via, deve certificar-se de que dispõe de espaço lateral suficiente e de que a visibilidade é boa para com segurança. Letra A. Estacionar o veículo. Letra B. Entrar à direita em outra via. Letra C. Entrar à esquerda. Letra D. Ultrapassar outro veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Ultrapassar outro veículo. Questão 6. Todo condutor de veículo tem como dever... Letra A. Fazer sinal do regulamentar de braços apenas quando for entrar à direita ou à esquerda. Letra B. Parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, quando se tratar de transporte coletivo. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela direita, quando a esquerda estiver interrompida. E letra D. Acionar dispositivo luminoso indicador de direção ou sinalização por gestos convencionais antes de mudar de direção. A alternativa correta é a letra D. Acionar dispositivo luminoso indicador de direção ou sinalizar por gestos convencionais antes de mudar de direção. Questão 7. As vias rurais são formadas por... Letra A. Entradas, saídas e estradas pavimentadas. Letra B. Ruas, avenidas, vielas ou caminhos. Letra C. Estradas e rodovias. Letra D. Ruas, estradas, caminhos e passagens. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Estradas e rodovias. Veja que a questão está falando vias rurais. Vias rurais são somente as estradas de barros e as rodovias, aquelas asfaltadas, né? Estradas são as de barros e as rodovias são as asfaltadas. Vamos à próxima questão. Questão 8. Via local é aquela. Letra A. Caracterizada por interseções em nível, não metaforizada, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Letra B. Caracterizada por acessos especiais sem interseções em nível. Letra C. Destinada a coletar e a distribuir o trânsito em via local. E a letra D é caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Via local é aquela. A alternativa correta é a letra. Letra A. Caracterizada por interseções em nível, não semáforizada. Veja, essa palavra, semáforizada, vem de semáforo. Ela estava errada, essa palavra aqui. Destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Essa é a alternativa correta. Questão 9. Via coletora é aquela. Letra A. Caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo. Letra B. Destinada a coletar e a distribuir o trânsito, possibilitando-o dentro das regiões da cidade. Letra C. Coletar o trânsito em estradas e rodovias. Letra D. Caracterizada por ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Destinada a coletar e a distribuir o trânsito, possibilitando-o dentro das regiões da cidade. Essa é a alternativa correta. Via coletora. Veja que fala também aqui, listando a coletar. Vendo essa palavra coletar, lembre-se que é a via coletora. E sempre é nas regiões da cidade. Questão 10. Constitui-se de ver nas vias terrestres. Letra A. Colocar o veículo na via pública sem observar as cautelas necessárias. Letra B. Absteça de todo o ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Letra C. Não guardar distância de segurança entre o veículo conduzido e o que segue imediatamente em frente. Letra D. Deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita quando for entrar à esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. É a absteça de todo o ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Questão 11. Via de trânsito rápido é aquela letra caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções e travessia de pedestres em nível. Letra B. Caracterizada por interseções em nível, sem acessibilidade direta, controlada por semáforo. Letra C. Por onde transitam veículos, pessoas, compreendendo pista, calçada e acostamento. Letra D. Com passagem em nível, não metaforizado, possibilitando o trânsito dentro das regiões. Essa palavra aqui, metaforizado, ela pode ser substituída por semaforizada. E a alternativa correta é a letra A. Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções e travessia de pedestres em nível. Esta é a via de trânsito rápido. Vamos à próxima questão. Questão 12. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra B. 110 km por hora para automóveis e caminhonetas. Veja que automóveis e caminhonetas, onde não há sinalização, veja que não há sinalização regulamentadora. Então, a velocidade máxima nas rodovias pode ser até 110 km por hora para automóveis e caminhonetas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido. Letra A. Letra A. É a que o condutor achar conveniente. Letra B. Não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Letra C. Será de acordo com o modelo e as condições do veículo. Letra E. Todas as alternativas estão corretas. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra B. Que não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Nesse simulado, eu já expliquei que a máxima, velocidade máxima, numa via de trânsito rápido é 80. A mínima é 40. Não pode ser inferior a 40. Quer dizer, não pode ser inferior à metade. Que é a 40 e a metade da máxima, que é 80. Então, não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Vamos à próxima questão. Questão 14. Onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovias será de Letra A. 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Letra B. 60 km por hora para os demais veículos. Letra C. 80 km por hora para automóveis e caminhoneta. E a letra D. 40 km por hora para caminhão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. 90 km por hora para ônibus. Veja aqui. E micro-ônibus. Veja aqui e repete-se. Tanto vai servir para ônibus como para micro-ônibus. Aqueles menores. É onde não existia, veja aqui, não existia a sinalização regulamentadora. A velocidade máxima, de velocidade máxima. Nas rodovias. As rodovias são aquelas estradas. Não é estradas, são as pistas das zonas rurais. Chama-se rodovias. Aquelas pistas pavimentadas. Então, é aquelas que ficam na região rural. Vamos à próxima questão. Questão 15. Onde não existia sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será de letra 40 km por hora nas vias arteriais. Letra B. 20 km por hora em qualquer via urbana. Letra C. 30 km por hora nas vias coletoras. Letra D. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Onde não existia sinalização regulamentadora. Veja aqui. Está falando sobre a velocidade máxima nas vias urbanas. Será de 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Lembre-se disso aí. 80 km. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. É a velocidade máxima. Questão 16. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo letra A. Velocímetro. Letra B. Odômetro. Letra C. Manômetro. Letra D. Contagírus. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. B. Odômetro. O odômetro é quem conta a quilometragem percorrida. Tenha cuidado aqui e não confundir com o velocímetro. Velocímetro conta a velocidade instantânea do momento. Já o odômetro conta a quilometragem percorrida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura letra A do motor, letra B do combustível, letra C no interior do veículo, letra D no exterior do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Letra A. Do motor. É o termômetro. Que indica a temperatura do motor. Questão 18. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o letra A, tacógrafo, letra B, velocímetro, letra C, odômetro, letra D, manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, velocímetro, o velocímetro é que indica a velocidade desenvolvida, é do momento, a velocidade desenvolvida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do letra A, freio, letra B, pneu, letra C, roda, letra D, motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, pneu. Questão 20. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver, letra A, com muitas fraturas, letra B, gritando com muita dor, letra C, sangrando muito, letra D, respirando com muita dificuldade. E a alternativa correta é a letra D, letra D, é a que estiver respirando com muita dificuldade. Questão 21. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A, atrás do joelho, letra B, no pé, letra C, no pescoço, letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, no pescoço. Questão 22. Uma vítima está com um cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A, retirar o cinto de segurança. Letra B, esperar que recobre a consciência. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 23. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa, letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra, dois pares. E letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 24. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos. Letra A, apenas contribui para a poluição do solo. Letra B, não agride o meio ambiente. Letra C, acarreta única e exclusivamente o desgaste do veículo. Letra D, contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Letra D, contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Questão 25. O catalisador, dispositivo de controle de emissão de gases, conectado ao escapamento dos veículos. Objetiva. Letra A, diminuir o ruído do motor. Letra B, economizar combustível. Letra C, diminuir a emissão de gases. Letra D, aumentar a potência do motor. Letra C, diminuir a emissão de gases. Isso é o catalisador. É um dispositivo de controle de emissões de gases. Questão 26. No caso de poluição sonora, os proprietários de veículos podem reduzi-la. Letra A, mantendo o silenciador em bom estado. Letra B, regulando periodicamente o motor. Letra C, instalando equipamentos não originais. Letra D, utilizando livremente o dispositivo sonoro dos veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, regulando periodicamente o motor. Questão 27. O Código de Trânsito Brasileiro especifica como poluente do ar. Letra A, poeira. Letra B, vapores. Letra C, gases. Letra D, gases e vapores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, gases. Cuidado não marcar a letra D, gases e vapores. Vapores não é poluente do ar. Vamos à próxima questão. Questão 28. Na possibilidade de um choque do veículo, que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual atitude a seguir? Letra A, mudar de direção sem sinalizar. Letra B, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Letra C, deixar acontecer. E letra D, acionar o freio de mão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Letra A, procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra B, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra C, procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Veja que essa alternativa é a que você não deve fazer. O condutor, veja aqui, o condutor do veículo não deve fazer. Já, procurar um local adequado, sem risco, como um recanto, um posto rodoviário, um posto de gasolina. Isso ele pode fazer e deve fazer. Também, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem, também ele pode fazer. Letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo, também ele deve fazer. Letra D, só não pode é procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Vamos à próxima questão. Questão 30. Usar farol alto ou farol baixo, desregulado, ao cruzar com outro veículo, vindo em sentido oposto. Deverá, letra A, evitar o fuscamento de outros condutores. Letra B, desviar faixos de luz, que permitem a visualização da sinalização. Letra C, provocar penumbra. E letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, poderá ofuscar a visão dos outros condutores. Questão 31. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, entroncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. E letra D, com a forma de rótula. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B, chama-se interseção a todo cruzamento, em nível, entroncamento ou bifurcação. Questão 32. Uma via caracterizada por interseções, em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via... Letra A, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. E letra D, de trânsito rápido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, arterial. Veja que a característica da arterial é que ela é controlada, geralmente, por semáforo. E também tem acessibilidade aos lotes lindeiros. É a diferença. Que, às vezes, pode confundir o candidato e marcar a letra D, de trânsito rápido. Mas a de trânsito rápido é sem semáforo. É geralmente sem semáforo. E também não tem acesso aos lotes lindeiros. Diferente da arterial. Vamos à próxima questão. Questão 33. As placas de sinalização, quanto à sua função, podem ser de... Letra A, regulamentação e educativa. Letra B, advertência e indicação. Letra C, regulamentação e orientação. Letra D, regulamentação, advertência e indicação. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... D, regulamentação, advertência e indicação. Questão 34. As formas de sinalização viária previstas na legislação de transição. Letra A, gestos, sons por apito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança. Letra B, luzes de pisca e emergência. Letra C, faixas e cones. E letra D, triângulos de segurança e cones. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A, gestos, sons por apito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança. Chama atenção aqui uma dica que, nessa questão, que sempre que aparecer alternativas se repetindo, com palavras se repetindo, luzes de pisca e emergência, faixas e cones aqui, triângulos de segurança e cones, sempre está se repetindo as mesmas palavras nas alternativas. Então, você escolhe a alternativa mais completa. Então, a mais completa aqui é a letra A. É a correta. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou... E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... B. Faixa de trânsito. Questão 36. O faixo de luz de veículo, destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento aos condutores de via que venham em sentido contrário, denomina-se... Letra A. Letra A. Luz de freio. Letra B. Luz baixa. Letra C. Luz indicadora de direção pisca-pisca. E letra D. Luz de posição lanterna. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Luz baixa. Questão 37. Assinale a alternativa correta. Letra A. As indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Letra B. Os demais sinais prevalecem sobre as indicações do semáforo. Letra C. As indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Letra D. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Questão 38. Antes de colocar seu veículo em circulação, todo condutor deve... Letra A. Asegurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Letra B. A. Ajustar seu cinto de segurança, não se preocupando com o uso do mesmo pelos demais ocupantes do veículo. Letra C. Fazer contato com o corpo de bombeiros, avisando quanto à sua saída. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Desculpe, faltou ainda a letra D. A letra D diz, certificar de que as crianças com idade inferior a 10 anos estão sendo transportadas no banco dianteiro. Então, a alternativa correta é a letra A. Asegurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Questão 39. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, observando-se a seguinte regra. Letra A. Após ultrapassar, o condutor deverá retornar o seu veículo para a esquerda da via. Letra B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra C. Após ultrapassar, o condutor deverá buzinar, avisando que completou a ultrapassagem. Letra D. Para ultrapassar, o condutor deverá ter a certeza de que dispõe de espaço suficiente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Para ultrapassar, o condutor deverá ter a velocidade de que dispõe de espaço suficiente. Questão 40. A faixa destinada para se fazer a ultrapassagem e circular em maior velocidade é Letra A da direita, letra B da esquerda, letra C do centro e letra D de qualquer uma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B da esquerda. Aqui terminamos mais um simulado de 40 questões. Peço que inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Ative o sininho de notificações. Meu muito obrigado e fique com Deus. E a alternativa correta é a letra B da esquerda.